Deixa, 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 deixa eu dizer o que penso dessa vida, preciso de mais desabafar. Segura! Segura! Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida, preciso de mais desabafar. Eu já falei que tenho algo a dizer e disse, que falador passa mal e você me disse, que cada um vai colher o que plantou, porque raiz sem alma, como o Flip falou, é triste. A minha busca é na batida perfeita, sei que nem tudo tá certo, mas com calma se ajeita por um, mundo melhor eu mantenho minha fé, menos desigualdade, menos tiro no pé. Andam dizendo que o bem vence o mal, por aqui vou torcendo pra chegar no final, é. Quanto mais fé, mais religião, a mão que mata, reza, reza ou mata em vão, hein. E contam coisas como se fossem corpos, eu realmente sou corpos, todas aquelas coisas. Deixa pra lá, eu devo tá viajando, enquanto eu falo besteira, nego vai se matando, então. Deixa, 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 deixa eu dizer o que penso dessa vida, preciso de mais desabafar. Ok, vamos lá gente, tu quer a paz, eu quero também.